O plano municipal de educação precisa ser elaborado até 2015. As prefeituras devem estabelecer metas dentro do plano nacional de educação. Na manhã desta quinta-feira, aconteceu aqui em Morama uma reunião para que os secretários, prefeitos, núcleo regional de educação e membros do Conselho Municipal, Fundeb, pudessem discutir os planos municipais de educação e sanar suas dúvidas com representantes da Associação dos Municípios do Paraná, a MP. Nós temos prazo até o dia 25 de junho de 2015 para que isso fique pronto. Então a MP, preocupada com o cumprimento do prazo para que os municípios não tenham problemas posterior a isso, na questão de convênios com o FNDE, nós estamos fazendo esta orientação no sentido de que eles possam ter condições técnicas de fazerem os seus planos municipais de educação. Estiveram presentes os municípios que correspondem a Amirios e Aminorte para que assim, juntos, pudessem cumprir com os planos, deixando de perder recursos. A educação está se modernizando, a tecnologia está vindo com força, nós não podemos mais ignorar isso. Hoje é tudo via internet, tudo via sistema e está aqui, nós temos nossos planos de educação para serem elaborados, temos prazos, temos tarefas a ser cumpridas sob pena de prejuízos enormes de recursos para os municípios. Obrigado. Obrigado.